Seguindo então vamos fazer o seguinte vamos aqui trabalhar com os modificadores né para que nós possamos então entender como que funcionam aí esses recursos vou fazer uma seleção aqui deletar esse objeto e vou criar basicamente pode ser duas linhas não precisa de fazer elas específicas não pode fazer aqui de qualquer jeito ok só para gente poder então trabalhar em cima desses objetos a primeira condição né vamos até criar uma outra linha aqui mas para longe ok a primeira aqui o primeiro recurso que nós temos o modificador é o de mover como que eu trabalho o recurso de mover você pode fazer o seguinte eu prefiro primeiro selecionar o objeto é uma escolha minha porque você tem mais de uma opção para mostrar aqui mas é o jeito que eu acho mais prático e fácil após o objeto selecionado eu venho no modificador que eu quero utilizar no caso aqui a ferramenta mover ok e aí eu seleciono uma extremidade daquele objeto é qualquer um dos lados dele aqui então por exemplo eu quero colocar esse lado esquerdo continuando aqui acima então esse lado esquerdo dessa linha é concatenando com esse lado direito dessa superior basta dar um clique sem segurar e aí eu levo para o outro ponto onde eu quero posicionar ele quando eu clicar novamente perfeito ela está posicionada lá é muito simples você não tem que clicar segurar e arrastar isso não vai existir aqui dentro do card é simplesmente clicando vou dar um control z para poder desfazer vou selecionar novamente o objeto vou selecionar a ferramenta mover e agora eu vou posicionar ele aqui embaixo então seleciona aqui esse ponto e aí simplesmente com clique né eu venho aqui no ponto onde eu quero inserir e dou um outro clique e ele vai mostrar ali a marca perfeito ele vai ser posicionado lá então então não tem segredo aí se for mais de um objeto mais de um objeto vou selecionar os dois vou pegar a ferramenta de mover posso aqui pegar qualquer um dos pontos dele ó então vamos pegar esse ponto e clicar aqui ó e pronto está inserido ali então movimentar objetos é muito mais muito simples próximo recurso vou selecionar então primeiro objeto que eu quero movimentar né posso selecionar os três vamos fazer uma rotação com eles então vou selecionar os três perfeito e vou pegar a ferramenta de rotacionar a mesma coisa ele vai querer que eu primeiramente clique em um dos pontos em uma das extremidades para poder fazer uma rotação no objeto a partir daquele ponto então dei um clique não estou pressionando o mouse para onde eu arrastar o mouse ele vai fazer essa rotação tá existem algumas coisas que é nos auxiliam então por exemplo ele pegou a própria o próprio próprio estilo do objeto onde eu tinha pontos ali onde eu tinha de atratos e está me permitindo rotacionar ele dessa forma existem algumas configurações vou até pressionar ESC para sair aqui embaixo mesmo dentro dos nossos modificadores né que nós temos aqui restringir o cursor e ângulos especificados clique nessa opção ele está marcado pelo menos veio assim porque eu não mexi nisso ainda no meu AutoCAD 2019 veio 90 graus eu não acho muito interessante 90 eu acho que de 45 em 45 graus é interessante você ter essa 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 modificação né associada aqui para que você consiga rotacionar o objeto vou voltar a selecionar todos os pontos vou pegar a ferramenta de rotação e vou clicar agora perceba que em vez dele dar aquela distância de 90 e 90 ele tá me dando 45 em 45 não que eu tenha que colocar 45 45 graus é só um eixo de referência que vai aparecer para mim poder posicionar o objeto de 45 em 45 graus que é o mais utilizado então você pode aí também especificar que é 90 graus ó e dá enter e ele vai posicionar daquela forma né não difere do que vocês já viram aí anteriormente então é bem tranquilo esses são dois dos principais modificadores que nós temos nós temos outros modificadores que também são muito utilizados que são os recursos aqui de aparar e de estender né esses recursos eles servem para poder unir objetos então vou até criar um outro exemplo vou apagar esse vou pegar novamente a ferramenta linha e vou criar por exemplo aqui ó uma linha feita dessa forma uma outra linha pegando aqui dentro opa deixa eu selecionar novamente ela perfeito e uma outra linha se eu vou pressionar a barra de espaço lembrando que ele volta para a ferramenta que tava pegando fora então vamos lá com isso eu já consigo utilizar perfeitamente esses meu monte esses meus modificadores se eu utilizar o recurso de aparar selecionar por exemplo esta linha e esta ele apara o que está fora daquela extremidade então eu tenho aqui ó essas duas linhas selecionadas ele vai me dar a opção né o seria a possibilidade de aparar ou excluir dessa seleção esses objetos que estão fora aqui dessa lista de seleção se eu pressiono por exemplo aqui o enter ele confirma e vai para a próxima etapa a próxima etapa é escolher o objeto em que eu devo aparar a primeira etapa é para que eu selecione os objetos pressionei enter vai para segunda etapa então selecionar o objeto aparar ou selecionar shift para estender então aqui no caso eu vou dar um clique ele corta para mim essas linhas que ficaram fora se for para estender eu vou fazer a mesma coisa eu vou pegar aqui a ferramenta de estender e vou selecionar as linhas na qual eu quero estender são essas duas pressiono enter ok e ele vai me dar aqui a opção de estender essas linhas porém aqui ele fala que o caminho né que eu devo utilizar para poder trabalhar isso é eu devo selecionar na verdade entre dois objetos eu vou mostrar com mais calma na próxima aula em um outro exemplo aqui e e e e e e e e Tchau, tchau.